Oi gente, no vídeo de hoje estou começando de cara lavada porque vamos testar a novidade que é a nova base da Katarine Hill junto com a Prilessa nós já temos vídeo de base da Katarine Hill eu não me lembro, se era junto com a Prilessa, aquela base fluida que eu tenho da Katarine Hill as minhas elas estão lá no salão, eu tenho a cor 1 e a cor 3 daquela base fluida elas estão acabando porque são bases que eu gosto bastante pra uso profissional assim apesar dela ter um pouquinho de, parece que talco demais na fórmula, ela fica meio seca fica parecendo aquele pigmento mais seco assim, sabe? mas ela é uma base legal de tu diluir junto com outras, misturar junto com outras ela tem uma cobertura boa, ela não marca muitas linhas então eles lançaram essa aqui e vocês me pediram resenha, eu fiquei curiosa então bora lá, vamos testar esta nova base aqui aproveita, já clica no gostei, já te inscreve aqui no canal se tu não for inscrito prazer, eu tenho 42 anos, sou maquiadora profissional me chamo Etiele e adoro testar bases na nossa pele madura pra saber como que ela se comporta nas linhas, nas marquinhas então bora lá testar esta basezinha aqui como vocês podem ver, estou de acessórios e vocês sempre me perguntam sobre os meus acessórios e estes aqui são especiais porque são novos, gurias eles acabaram de chegar e eu recebi em uma caixinha muito bem embrulhada muito bem protegida de plástico bolha veio direto da lojinha A Alteza que é a loja de uma seguidora do canal que se chama Giovana e ela é minha seguidora lá no Insta também ela entrou em contato comigo, perguntou se poderia me mandar algumas peças artesanais que são feitas de acúrias, as finox que ela mesma confecciona são feitas com pedras naturais, pérolas naturais e são lindas as peças dela ela faz aí como uma maneira de terapia porque além de fazer as peças, ela é professora na rede estadual de São Paulo, gurias professora de adolescentes então só por isso a pessoa já merece aí, ó, aplausos talentosa, né? professora, uma mulher aí admirável, né, gurias? e a lojinha tem esse nome? além de tudo tem esse nome por causa de uma doguinha que era a Alteza, uma cachorra que ela tinha, uma dálmata muito linda que morreu em março desse ano, se eu não me engano, pelo que ela me disse então já fiquei encantada com a história da Giovana, né? ela é professora como a minha mãe gosta de doguinhos como eu e gosta de acessórios e aí ela me enviou essas peças aqui, gurias e além dessas peças aqui, desse colar e desses brincos que eu resolvi colocar todos juntos na orelha ela me enviou também essa peça verde aqui que eu achei lindíssima olha, tem uma pérola ali natural e pedrinhas, né, verdes linda, linda, linda e me enviou também essa branca aqui, ó que tem quatro pérolas naturais, gurias e essas pedrinhas aqui, maravilhosas é pedrinha mesmo, assim, sabe? tu bate e elas são pesadinhas e tem também essas argolas aqui, ó esse joguinho de argolas são argolas rosas olha que graça, gurias que amor muito bem acabado, muito bem feito, assim as peças dela, sabe? tu vê que tem capricho no que ela faz e são produtinhos, então, de aço inox que não ficam escuros que não te dão alergia são feitos à mão e eu dei uma olhadinha na loja dela gurias, os preços são super justos então, vocês que adoram os meus acessórios estão sempre me perguntando onde eu compro estou contando que esses eu não comprei eu ganhei fico muito feliz em ganhar presentes das minhas seguidoras são produtos que dá pra gente tomar banho que a gente pode ficar o dia inteiro com eles sabe que quando tem preguiça no fim do dia de tirar o negócio pra tomar banho de tirar pra dormir pode ir pro banho não tem problema não vai estragar eu vou deixar o arroba da lojinha dela gurias, isso não é propaganda paga, tá? ela me mandou e eu quis mostrar pra vocês além de mostrar no Instagram mostrar aqui porque eu sei que vocês assim como eu adoram joias ainda mais assim, ó bonitas de preço bom e de qualidade eu não hidratei meu rosto ainda mas então nós vamos hidratar com esse brinde que veio aqui, ó uma emulsão hidratante que também é da Katarine Hill e aqui diz que ele reequilibra e hidrata porque já que a gente vai usar a base, né vamos usar um hidratante no rosto quero ver se ele é bom porque daí eu compro pra uso profissional parece bom, hein, gurias? é bem hidratantezinho mesmo tem um cheirinho leve meio adocicado é, o cheiro é um pouquinho adocicado e não é um cheiro neutro eu já prefiro esse tipo de produto com cheiro neutro mas enfim tá sumindo o cheiro, tá, gurias? não vai ficar aquele cheiro assim ó, e vem bastante produto nesse sachezinho hoje tá um calorão como vocês podem ver, né porque eu estou aqui, ó pelada gurias, esse clima no Rio Grande do Sul ele não se decide por isso que semana eu tô bem semana eu tô gripada, né vocês já me viram gripada aí nos últimos vídeos ai, tô amando meus acessórios prendi o cabelo pra que tudo dê certo porque com o cabelo pegando no rosto fica mais difícil de aplicar então, gurias, a cor que eu escolhi foi a cor 2, tá ela lançou 10 cores de base e o que que ela diz? que a base é mate que ela tem longa duração vitamina E e ácido e alurônico é uma base líquida de alta uniformização possui em sua composição agentes sensoriais que deixam o acabamento aveludado na pele modo de uso com a pele limpa e seca aplicar a base em todo o rosto com o auxílio de pincel ou esponja que fique uniforme então, ela é crowd free é vegana e o que eu mais gostei é que ela tem 40ml de produto eu gostei da embalagem me lembrou bastante a embalagem da base da Bruna Tavares sem aquela roupinha por fora foi meu seguidor lá no Instagram que me disse isso ainda e te parece a base da Bruna Tavares sem a roupa realmente, gurias se eu colocar a roupa parece a base da Bruna só que aquela base tem 30ml e essa aqui tem 40ml ó, coloquei um pouquinho dela aqui no rosto e ela não está escorrendo ela não tem cheiro, gurias e parece ser assim um cremoso sem ser muito hidratante mesmo é aquele cremoso um pouquinho mais olha, densinho eu não sei essa cor eu peguei a 2, gurias porque aquela líquida a 1 fica extremamente clara pro meu tom e a 3 é a cor que eu uso no verão, bronzeada então eu desconfiei que fosse a 2 mas eu não sei se vai funcionar só falta passar na cara ficar branca tem um monte de coisa pra fazer na rua e aí andar com a pele esquisita, branca demais, né? eu tô achando ela bem sequinha assim é aquele tipo de base que tu já percebe que é mais mate e a cor, gurias realmente não parece ser o meu tom eu acho que eu deveria ter comprado a 3 mas tá muito branca, né? eu tenho que ir no cinema comprar o ingresso pra um filme que minha filha quer assistir e é um filme meio de terror as pessoas vão me confundir com o fantasma ai, o que eu vou fazer, né? vou ter que usar assim mesmo, gurias eu odeio quando isso acontece mas faz parte, né? como é que ela dê uma oxidadinha pode ser que daí fique menos esquisita na pele, né? mas assim eu não tô achando ela muito elástica sabe aquele tipo de base que parece que não ó, ela não estica muito aquele pouquinho que tu coloca ali ela é ali fica ó, ela não estica muito, gurias realmente não é muito elástica mesmo, né? esse termo que a gente costuma usar mas assim realmente ela tá bem sequinha já na pele ela fica bem leve assim na pele não é uma base pesada mas eu acredito que se eu aplicar mais vai construir camada, tá? olha a cor absurdamente errada como é que eu vou sair com isso na rua? me diz essa aqui é a cor 2 não é a minha cor, gurias ela está clara sempre que eu falo isso vem alguém nos comentários e diz eu tinha gostado da cor não concordo contigo tá bom se tu gosta de te sentir mais clara quando tu aplica uma base tudo bem, né? cada um sabe de si eu não gosto disso eu gosto de me sentir um pouquinho mais bronzeada assim eu não gosto de ficar com a com o aspecto de muito branca, sabe? de doente, assim então não gostei da cor a cobertura dela realmente é alta olha eu vejo pelas manchas que eu tenho aqui estão vendo? é tapou quase tudo ele disfarçou bem as minhas manchas, né? e ela tá bem leve no rosto mas assim a cor não é essa eu vou aplicar então do outro lado aqui do rosto pra vocês verem como é que vai ficar vamos ver se ela vai melhorar um pouquinho, né? a cor, assim quando eu aplicar em todo o rosto mas continuo dizendo pra vocês que na minha opinião ela está clara demais, tá? eu apliquei com o pincel esse aqui é o da Macrylan MY03 ela me enxata de tirar da embalagem eu tô sacudindo aqui a embalagem peguei mais um pouquinho, ó peguei mais desse lado aqui, né? mas tá clara a cor, gurias eu tenho um monte de coisa pra fazer então eu vou ficar com ela e aí a gente vai testar a duração como que ela vai ficar na pele se vai ficar olhosa essas coisas assim, né? e aqui dentro do olho eu não apliquei ele do outro lado o meu olho tá até meio estranho aqui meio branco eu não achei ela muito fácil de espalhar nem um pouco, assim não é uma base gostosa de espalhar na pele parece que tu tem que espalhar ela rápido sabe? aquele tipo de base assim, ó espalha rápido e ela não vai se esticando então eu não achei uma base maleável, assim e como eram só 10 cores na cartela, né, gurias eu acreditei que a segunda cor talvez funcionasse no meu tom já que a outra, aquela líquida, né como eu disse pra vocês a cor 1 não funciona e a cor 3 eu fico muito bronzeada então eu achei que essa cor aqui funcionaria mas aparentemente não peguei mais um pouco aqui aqui onde ela já tá seca parece que ela tá levemente mais escurinha, assim, gurias mas acho que não ela não oxida muito mesmo depois que seca ela mantém bem a cor eu acho até que eu vou trocar de blusa vou colocar uma blusa de gola alta mesmo que seja de manga curta porque hoje tá um calorão porque daí, gurias disfarça um pouco a cor do pescoço ó, eu tô vendo o pincel molhado aqui e ela constrói mas assim, não é aquela base que aceita já tu vim com o pincel, sabe, por cima parece que ela dá uma brigada com o pincel, assim aqui onde ela seca se tu vem já com o pincel em cima parece que ela já fica um pouco desconfortável pra espalhar ela é aquele tipo de base que ela seca e onde ela secar vai ficar entenderam? como é uma base que tem ácido hialurônico eu esperava que ela fosse mais confortável mas realmente, assim ela diz que ela é uma base mate né é aquilo, né, gurias tem produtos, assim que são feitos são pensados pra peles jovens, né e esse aqui, pelo que eu tô vendo assim, ele é um produto que foi pensado pra isso assim, pra pele jovem vou dar uma penteadinha na minha sobrancelha com esse produtinho aqui da Melu que vocês sabem que eu estou viciada gurias, fui ali na rua filmar com o celular a minha pele e tirar foto vou ver se eu consigo passar pra vocês aqui nem sempre, gurias eu consigo subir pro computador tá, as coisas do celular porque o celular é iPhone e o computador não é e aí, às vezes, não aceito o arquivo dá umas confusões então, vou tentar mas, assim, na rua não tá tão esquisita a cor da base, tá só que, assim, eu não gostei de como ela evidenciou poros de como ela marcou o bigode chinês ela tá marcando bastante aqui abaixo as minhas linhas e a minha testa aqui, gurias ela tá, assim, triplicando os poros eu vou tentar aproximar mas essa minha câmera ela sempre desfoca vocês sabem que eu não tenho lente pra perto com o movimento então, assim, às vezes as pessoas ficam me xingando ai, desfocou demais mas não é minha culpa, gurias olha ali, olha a testa como tá marcada e aqui e como ela deixa a pele com os poros marcados e faz em minutos que eu apliquei então, assim, né não sei se é uma base que foi pensada pra ser usada em peles maduras provavelmente não porque a pele nessa é bem novinha, né vou pegar um pouquinho do pó da Bruna Tavares e vou selar um pouquinho aqui embaixo, gurias porque sem pó olha o estado que já tá então, assim eu preciso, como eu disse pra vocês fazer várias coisas na rua e não quero ser expulsa do shopping que eu vou lá comprar um ingresso pro cinema não quero que me expulsem achando que eu sou personagem do filme lá fantasma eu vou passar aqui, ó só aqui, tá no bigode chinês, gurias vou passar bem pouquinho pra não dizer que eu fui injusta, né que eu não selei e no resto eu não vou selar, tá eu vou passar bem pouquinho aqui porque esse pó da Bruna ele até salva a base que é feia na pele então vou passar pouquinho olha, passei o pó da Bruna e já melhorou um monte o aspecto ali dos poros estão vendo? esse Betty Powder ele é muito bom pra isso, gurias ele dá um blur na pele, assim talvez a base não fique tão tenebrosa por causa do Betty Powder eu não esperava, gurias que essa base fosse deixar a pele esquisita, assim já de cara, tá vocês viram, né antes do pó ela tava um pouquinho esquisita mas enfim vamos tentar eu vou usar um pouquinho desse blush aqui, ó da Nudes da Ruby Rose esse aqui é o Dual The Blush HB5762 ele veio lá da Rose Gold Make esse pincelzinho aqui é da Visela olha, muito cuidado porque é aquele tipo de blush meio doido é super intenso assim, gurias o blush apliquei nos cílios, gurias essa máscara de cílios da Melu aqui, que eu gosto bastante que é aquela Peel Off Selfie e esse batonzinho aqui que é o Strawberry Strawberry Lips da Melu esse aqui que ele é um rosadinho assim tudo isso aqui vocês encontram na Rose Gold Make a pele tá feia, gurias eu não tô gostando tô achando ela muito seca mas eu vou continuar com a base tá? tenho várias coisas pra fazer daí eu volto bem mais tarde pra mostrar pra vocês como que ela se comportou olha ali o nariz, gurias tá super seco, né? a testa tá tudo seco assim tá bem esquisito mas tudo pelos testes então depois eu volto pra mostrar pra vocês como que ficou agora são duas e meia eu vou voltar mais a tardinha aí pra mostrar pra vocês Oi gente, voltei aqui agora são quase sete horas então já fazia umas quatro horas no mínimo, né gente? quatro horas e meia aí que eu apliquei a base coloquei um casaco porque choveu tempo no Rio Grande do Sul, né? choveu tava um calorão um bafo horroroso, tá? enquanto eu estava na rua no calorão choveu então eu peguei inclusive chuva e esfriou agora tá mais fresquinho assim, minha garganta tá começando a arranhar medo mas não vou me gripar febre vou tomar uma vitamina C já eu vou aproximar pra vocês verem como que ficou a minha pele mas assim eu testei o flash e é o que eu sempre falo sobre base que fica com o tom abaixo do teu o que é o que acontece quando a base não está no tom certo gurias ela estoura ela fica esquisita é por isso que eu sempre digo pra vocês que é preferível usar uma base um pouquinho mais bronzeada do que uma base na cor muito clara porque vai estourar não vai ficar legal estourou no flash tá pra mim aquilo ali é estourado meu rosto tá mais claro assim não gostei de como ela ficou na pele achei que ela ficou feia lá no Instagram eu postei foto eu vou deixar salvo no destaque no destaque testando bases no Instagram eu tava mostrando ao vivo pra vocês como que a base tava ela tava muito feia na pele gurias marcando muito que assim seca esquisita então assim é uma base que precisa de uma super hiper mega hidratação na pele porque ela é aquele tipo de base mate da que a gente usava antigamente sabe aquelas bases mates daquele tempo gurias de quando a gente era nova e de quando começou o YouTube é esse tipo de mate e hoje estava quente abafado para chover como eu disse pra vocês um calorão e úmido então assim ela deveria ter ficado mais rapidamente assim natural na minha pele e eu hidratei vocês viram que eu pesantei o rosto usando esse produtinho aqui e a minha pele ela é uma pele que ela é hidratada todos os dias então a minha pele não é uma pele seca eu realmente não esperava que a base tivesse ficado daquele jeito esquisita feia na minha pele tá marcando todos os poros possíveis marcando linha envelhecendo a pele ela deixou a pele feia sem visto nenhum nem parece que tem ácido hialurônico então assim realmente ela é uma base mate vou aproximar aqui pra vocês verem como que ela tá aqui nessa região eu não achei que ela marcou absurdamente as linhas mas assim ela marcou vocês conseguem ver daí que tá marcando né as linhas aqui e aqui o bigode chinês ela marcou bastante gurias a pele toda assim tá feia aparecendo poros aqui ó entrou ali a minha testa tá a treva de feia ela tá toda feia gurias ela é muito seca então assim é um tipo de base que eu acredito que tem que dar uma misturada com um olhinho desses aqui e tipo esse aqui o concentrado revitalizante da Natura Cronos acredito que vai dar uma melhorada nessa secura dela porque é uma base feita para ser usada num calorão e em peles jovens hoje era um dia que não estava muito frio então eu achei que ela fosse funcionar mesmo sendo mate porque eu tenho bases mates que não ficam essa coisa esquisita mas enfim vou pegar um papelzinho vou apertar aqui para a gente ver a transferência dela ó do lado do nariz ó transferi um pouquinho aqui no queixo não vamos ver na testa vou virar aqui ó gurias na testa também não transferiu vocês viram ela transferiu mais aqui mesmo que é a região que eu fico um pouquinho mais oleosa e foi a região onde ela mais acumulou desse lado aqui do nariz então assim ela não transfere acredito que para quem tem a pele mais jovem e super oleosa vai funcionar para quem tem muitos poros dilatados eu não recomendo para quem tem linhas eu também não recomendo gurias porque não ficou bonita não ficou bonita eu não assisti resenhas de ninguém dessa base ninguém não vi ninguém assim fazendo vídeo eu vi no instagram né as lojas mostrando mas resenha eu não assisti de ninguém gurias e eu jurava para vocês que eu ia gostar dela porque pelo que eu estava vendo no instagram era né uma base nossa boa e tal mas enfim eu não gostei agora eu vou dar uma testadinha na água para a gente ver vamos ver se ela abre com a água não tem jeito de ser base que derrete não ó bem existente a água não está manchando olha ali ó é só água mesmo que está saindo aqui só água gurias não abriu no meu nariz ela está horrorosa sério vocês conseguem ver a feiura que ficou minha pele com essa base ficou muito feia muito feia e não dá nem para colocar a culpa no hidratante porque o hidratante que eu usei é da marca emulsão hidratante reequilibra e hidrata e vocês viram que eu apliquei bastante produto né e eu achei ele bem hidratantezinho assim se vocês testaram essa base por favor me contem quais foram as maneiras que vocês encontraram que vocês conseguiram usar eu estava bem empolgada porque ela tem 40ml eu estava pensando nossa né bem boa vou comprar outras cores para usar profissionalmente porque ela não é muito cara mas assim eu vou dar mais uma testada gurias eu acho que assim peles jovens que não tem muitos problemas de poros que não tem linhas eu consigo usar ela no verão de repente diluída com alguma outra base misturada com um olhinho alguma coisa assim mas pele madura gurias com linhas me dá medo sabe eu vou dar mais uma testada mais uma experimentada porque não morri de amores e a minha cor não é essa comprem a cor 3 se vocês se baseiam pela minha cor e se vocês querem essa base aqui hoje chegou já a da Oceane que eu comprei da Oceane a base corretiva e o pó então teremos aí em breve mais vídeo testando base se inscreve neste canal se tu ainda não é inscrito para não perder este conteúdo e me segue lá no insta porque por lá eu fico tagarelando com vocês e mostrando essas coisas era isso então se inscreve neste canal comenta aqui abaixo o que tu achou da tal da base e até o próximo tchau, tchau